está na presença de Deus dá uma glória mais gostosa a igreja eu estou alegre, contente tem algumas pessoas aí que eu conheço que Deus abençoe a vida de cada um desde já eu agradeço as oportunidades é mais um povo como minha esposa acabou de dizer é mais um povo que nós conhecemos e pelo que eu tenho visto não só por hoje mas a gente ouve porque testemunho rola por aí tudo e vem direto deste lugar então acredito que aqui tem um povo abençoado aqui não tem só uma direção abençoada mas também tem o corpo que coopera então irmãos, é desse jeito a obra do Senhor é assim não é um só que faz a diferença é o corpo inteiro então acredito que todos nós um colocando a mão, aleluia na mão do irmão eu acredito assim que se nós darmos a mão um para o outro nós chegaremos no nosso objetivo amém irmãos? então que Deus abençoe ricamente a todos me perdoe porque eu não conheço assim pelo nome os irmãos aí mas eu acredito, aleluia que Deus tem algo muito grande o melhor é que Deus conhece você sabe do que tu precisa e eu acredito que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou neste lugar amém? amém irmãos? então vamos ao que nos interessa esta noite vamos ler a palavra do Senhor glória a Jesus estou aí com a minha esposa também meu filho meu filho está uma benção ela veio louvar o rapaz já deu um brado lá então olhem por nós aí irmãos eu conheci essa obra aí através de redes sociais então tenho conversado muito aí com o responsável da obra então é desse jeito Deus coloca pessoas certas no nosso caminho a obra é Deus que dá o crescimento né irmãos? então acredito você que tem um desejo no seu coração aí de trabalhar para Deus de fazer alguma coisa para Deus acredito que este lugar aqui é um lugar muito certo para você aleluia está começando aí a obra da tua vida amém? abra sua Bíblia no livro de Êxodo Êxodo capítulo 3 glória a Jesus Êxodo capítulo 3 versículo 1 Êxodo capítulo 3 versículo 1 glória a Jesus Deus está abrindo portas né irmãos aí desse ministério aí né irmãos soube que está abrindo uma tela na Vila do Povo lá é irmã morei muito tempo ali nessa rua São Paulo viu vou lá ver como que é lá irmãos lá dá uns brados lá com os irmãos tá assim como eu disse né pai irmão né a hora que precisar aí se tiver dentro aí dos nossos limites a gente vai tá irmão amém nós vamos lá ajudando nem que seja para louvar não tem problema não amém todos acharam isso amém diz assim a palavra do Senhor e apacentava Moisés o rebanho de Getro seu sogro sacerdote de Midian e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Oreb apareceu-lhe o anjo do Senhor em muitas chamas de fogo no meio de uma sarça e olhou e eis que a sarça dia no fogo e a sarça não se consumia amém fecha seus olhos vamos fazer por mais um minuto de oração Senhor Deus eterno Pai celestial que estás nos céus eu peço ao Senhor meu Deus querido por mais uma vez Deus venha derramar da tua graça aqui nesta noite meu Pai amado mais e mais do que o Senhor já tem derramado meu Pai querido repreenda toda a muralha toda a contrariedade meu Deus ponha por terra meu Pai todo levantar contra esta obra meu Deus querido porque a sua palavra meu Deus amado nos diz meu Deus que porta do inferno não pode prevalecer contra a tua igreja meu Pai Deus poderoso a cada irmão a cada irmão meu Deus querido que entrou por esta porta meu Pai amado que entrou neste lugar meu Deus eu não sei o que se passa sobre esta vida meu Pai querido mas o Senhor conhece meu Pai o interior conhece nossos corações ó Deus abençoa meu Deus querido restitui nossas vidas tudo aquilo que se havia perdido por esta caminhada meu Deus confirma a sua vitória pelo poder que há no teu santo nome amém pode sentar palmas para Jesus Glória a Deus nós vamos falar aqui irmãos a respeito de um homem que na Bíblia sagrada eu acredito que você nunca ouviu falar sobre ele que foi nosso irmão Moisés amém quantos já ouviu falar desse homem a igreja inteira né pois é eu vejo irmãos amados aqui no capítulo 3 de Êxodo que Moisés irmãos amados ele teve um encontro com Deus diga ao seu irmão do seu lado um encontro com Deus isso irmão e eu vejo também irmãos amados que na vida deste homem havia uma grande promessa traçada e um grande ministério que o nosso Deus tem aleluia a realizar na vida dele desde o seu nascimento nós vemos amados irmãos que realmente ele já foi perseguido desde então o povo de Israel também após a morte de José passou a ser perseguido para quem não sabe né irmãos o povo de Israel que estava no Egito foi levado por José após que a sua promessa viesse a ser concretizada mas após a sua morte passou o rei aleluia morreu também rei no Egito e quando nasceu um outro rei o povo de Israel já passou a ser desvalorizado mas a Bíblia diz que este povo era um povo escolhido por Deus amém irmão e como é um povo escolhido por Deus ele se multiplicava dia após dia o povo do Egito começou a ver que aquele povo aquela multidão ali aquele povo que veio aleluia lá nos lá nos confins da terra para povoar o Egito eles viram que estavam crescendo demais e viram que o povo do Egito os egípcios estavam sendo muito fracos aquele povo ou seja o povo de Israel tinha se multiplicado muito então veio a mente do faraó aleluia uma máquina maquinou algo muito maligna contra o povo de Israel a Bíblia diz que faraó começou a castigar o povo de Deus faraó começou aleluia a usar aquele povo como um escravo mas muito castigado só que a Bíblia nos fala que quanto mais aquele faraó quanto mais os egípcios castigavam afligiam aquele povo mais o povo crescia amém eu quero lhe dizer aqui nessa noite que quanto mais falam mais você vai crescer as críticas servem para que nós venhamos a colocar tudo em ordem a nossa vida e mostrar para fulano ciclano e para satanás que Deus há sobre a nossa vida amém eu acredito que Deus nessa noite ele quer mostrar para você homem e mulher de Deus que quando Deus tem um plano na tua vida não há crítica não há falatória não há satanás que vai poder barrar seu caminho se Deus falou está falado se Ele determinou está determinado na tua vida falou que você vai ser uma missionária pronto acabou irmã falou que tu serás um grande ganhador de alma pronto acabou só creia só creia entra nesse barco e acredita que Deus está sobre a tua vida simplesmente fala maior que está comigo do que aquele que está lá fora erga sua mão para cima adora o nome desse Deus aleluia e eu vejo que o povo continuou a crescer não adianta aí para vamos matar todos os filhos homens aí as mulheres deixam que nascer mas só irmãos que Deus Ele sempre tem algo sempre tem alguém que Ele vai lá no meio e coloca para te abençoar não entendeu ainda não importa se tem quinhentos lá fora mas vai ter um lá que Deus vai infiltrar na mente dEle e vai te proteger lá aleluia muitas pessoas falaram tu não vai né tu não vai Deus está falando tu vai aleluia é irmãos e as vezes nós ficamos de cara que não é nem do mundo lembra de emanias Senhor vai lá na casa onde Saulo está e fala para ele que ele é meu profetiza na vida dele emanias calma aí Saulo aquele homem ali ele era um carrasco matou ele é isso aquilo não ananias vai lá porque para mim ele é um vaso escolhido Deus tem promessa na vida de famílias aqui viu irmãos pois bem irmão Moisés aqui a palavra do Senhor diz que quando ele começou aleluia a sua juventude ele começou aleluia a ver a escravidão do seu povo e quando ele se deparou de uma situação a qual ele viu um do seu povo ali sendo machucado sendo surrado ele foi lá o protegeu e sumiu daquele lugar Deus vai criar um caso Deus vai criar um caso não importa irmão com a situação que ele está Deus vai criar um caso lá não importa onde tua família está o seu irmão o seu primo se ele é um drogado se ele é um alcoólatra não importa eu estou falando em português claro porque eu também já fui um drogado da vida Deus vai criar um caso lá e vai trazer ele para a presença de Deus para mostrar para você que ele é Deus Deus criou um caso Moisés amando os irmãos ele tinha tudo em suas mãos mas ele largou tudo ele deixou tudo para trás para proteger o pobre coitado você irmão você irmão está disposto a largar tudo para proteger o seu irmão que está do seu lado você está disposto a proteger essa pessoa que muitas vezes não tem força para permanecer na igreja não tem força para orar não tem força para adorar não tem força para jejuar está disposto Moisés esteve foi lá fez o que fez e fugiu mas a Bíblia não relata que ali irmãos amados ele estava ele arrumou aí uma família e ali ele estava trabalhando para o seu soco e num determinado momento ele estava no lugar ele não sabia que aquele monte ali era um monte de encontro com Deus o monte Oreb às vezes irmãos amados nós não sabemos o trabalhar de Deus às vezes é inaceitável para nós às vezes nós não aceitamos o que está acontecendo com a nossa vida Moisés eu acredito que ele não aceitava mas a prova é a Deus acontecer tal coisa na nossa vida não te preocupa tá irmãos não te preocupa que todas as coisas cooperam para o seu bem amém tudo o que está acontecendo na tua vida irmã lá na frente você vai ver o porquê disso aleluias muitas vezes é coisa é momento de lágrimas muitas vezes ninguém entende o que você está passando muitas vezes nem o seu parceiro sabe o que se passa sobre a tua vida mas é o momento que só você e Deus conhece é o momento que só você e ele tem aleluia aquela conversa íntima no quarto só que Deus ele fala aqui para você não te preocupe com essa aprovação aflição do presente que no futuro você vai ver o que Deus tem preparado para a tua vida ele só está te preparando lapidando o seu vaso lá na frente você vai ver o gosto da vitória você depois vai olhar para trás vai ver tudo aquilo que tu passou você vai falar valeu a pena valeu a pena chorar valeu a pena gemer na madrugada valeu a pena ser criticado valeu a pena ser exopado pela minha família valeu a pena porque Deus vai te colocar em lugares inimagináveis porque ele é Deus você acredita que Deus pode te tirar de Paranaguá e levar você para Londres irmão eu era o noia da vida irmão noia satanás já tentou me matar várias vezes várias vezes eu fui para o hospital com sintomas de overdose noia da vida o diabo um dia falou eu vou matar ele Deus falou tu não toca nele porque tem oração em cima desse rapaz quando eu ouço o irmão falar que estamos intercedendo isso abala a minha alma porque tem poucas pessoas que querem interceder por essas pessoas que estão perdidas no mundo mas eu quero lhe falar algo Moisés foi um exemplo que deu a sua vida pelo povo rebelde pelo povo desobediente mas ele falou Deus o povo é teu o povo é teu eu quero lhe dizer algo da parte de Deus o diabo já tentou não uma várias vezes tirar minha vida mas de todas elas Deus me livrou de todas irmãos tem um certo momento que passei por um estique e lá na frente quando o Senhor me tomou me lavou me libertou ele me fez e de novo lá naquela esquina onde aconteceu o caso só que ele me levou com os olhos espirituais espirituais ela não é pra nem tá nem meu osso mas ele me levou lá e mostrou o anjo que estava me protegendo naquela noite adora ele 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 tu não sabe o quanto é importante a sua adoração na presença de Deus Tu não sabes o quanto importante é sua intercessão na presença de Deus Rimanai, Alachúrias Amanúcia, ai meu Deus querido Deus está me dizendo aqui Que essa noite ele está tampando o sepulcro Muitas pessoas têm falado Têm marcado data para a morte do seu parente Só que Deus está falando por causa de você Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Adora a ele Glorifica a ele Exalte a ele Ora, machai Deus nessa noite Ele quer ter um encontro contigo Tu não vai sair daqui da mesma forma Tu não vai pensar da mesma forma Você vai sair daqui capacitado Cheio da graça Cheio do fogo de Deus Você vai adorar diferente Você vai sentir Você vai ter sensibilidade Ao Espírito de Deus Erga sua mão pra cima pra adorar Pra adorar Pra adorar a Deus Em calabrachá na mão dore calabai Alamante ou que ele é raça Erga a mão pra adorar Erga a mão pra adorar Adora a ele Ressalte a ele Ressalte a ele Deus está enviando uma carruagem de fogo Vai livrar os céus Vai trazer os céus pra cá de novo Você tem dito Você tem dito que não tem jeito Deus fala tem jeito 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 Você tem jeito É de pessoas que sejam ativos Pessoas que queiram A promessa Pode ter vários missionários Pregar aqui Que Deus tem promessa Na sua vida Mas se você não aceitar Não tem como Deus agir Aceita o chamado de Deus Na tua vida Tu tens falado com Deus Eu não aguento Não sei Não consigo Nunca preguei Isso não é pra mim Deus está falando aqui essa noite É desse jeito que eu quero Porque muitas pessoas Se diziam falar que amantava Se diziam falar que sabia Que era sábio Forte Hoje está na sarjeta Por que isso irmão? Porque Deus quer pessoas Que dependa dele Aleluia Seja dependente de Deus Irmão Dependa de Deus Irmão Se Deus te levantar um pouquinho Mais lá em cima Continua humilde Deus está te provando hoje Mas se Deus te colocar você Pra gravar um CD Continua humilde Como você é hoje Você hoje não prega por aí Tudo ainda Mas Deus hoje Ele vai te capacitar Tu é humilde Cooperante na obra Você ajuda o irmão Você é sincero Deus vai começar a te levar Continua assim Aleluia Aleluia Você lembra quando Jacó Teve um encontro com Deus O anjo Quando a palavra do Senhor Me dá bênção Me dá bênção O anjo lutou com ele Me dá bênção O anjo falou Qual é o seu nome? Jacó O Senhor está falando Lembra-te De onde Estou te tirando Lembra-te De onde De onde Você era E começa a desfrutar Daquilo que eu vou lhe dar A partir de hoje Tu me chamarás Mais Jacó Mais Israel Quero lhe dizer Irmão Que você não pode Perder Esse espírito De humildade Da tua vida Que tu tens hoje Que estás necessitado Você não vai viver Sua vida toda Perdendo Chorando Deus tem um plano Traçado Para tua vida Moisés estava trabalhando Ele estava o que? Trabalhando Posição de servo Ativo Irmão Eu não sei pregar Eu não sei louvar Sabe varrer? Amém Sabe lavar o banheiro Amém Você está trabalhando O Senhor vai vir Ao teu Encontro Todos os profetas Os servos de Deus Quando Deus Teve o encontro Eles estavam trabalhando Os discípulos Trabalhando Liceão Trabalhando Então trabalhe Não tem vassoura Como se Irmão Pregue a palavra Do Senhor Para o teu vizinho Fala Jesus te ama Viu? As vezes Não precisa Nem você pregar Só O seu testemunho Só a sua convivência Já ganha ele Para Deus Amém por isso? Amém Glória a Deus Nós Como luz Da terra Nós temos que Transmitir Essa luz Para aqueles Que estão em trevas Irmão É A pessoa tem que olhar Para você E falar Que ela é serva De Deus Você lembra Quando estava passando Eliseu Tinha uma mulher Rica Num certo lugar Quando olhou De longe Aquele homem Que passa Para cima E para baixo Ele é um homem De Deus Só que hoje Está diferente Hoje está difícil Não tem mais como Você identificar Quem é E quem não é Irmão Eu estava Estava trabalhando Numa certa firma O rapaz Olhou Tu é crente Eu falei Sou crente Sou cristão Dá para ver Você Do jeito assim De falar Conversar Assim Falei Amém Por isso Louva a Deus Por isso Louva a Deus Por isso Posso te falar Uma coisa Fala Dois anos Que eu trabalho Aqui Ninguém descobriu Que eu fui crente Eu falei Então você Tem que conhecer Jesus de novo Não entendeu ainda Dois anos Ninguém sabia Que ele era crente Tem alguma coisa Errada com isso Amém Tem Pessoa Tem que olhar Para você E sentir Que tem Deus Na tua vida Deus aqui Neste lugar Irmão Está me dizendo Que ele vai enviar Pessoas Para ir até Sua casa Para receber A sua oração Porque tem visto Deus na tua vida Tem pessoas Aqui que vai te Parar na rua Como me pararam Muitas vezes Na rua E muitas vezes Eu orei Pela pessoa Na rua Irmão Porque Deus Mostrou Para ela Que ama A minha vida Deus vai Mostrar Para você Que tem Projeto Na tua vida Tu não vai Entender Teus sonhos Deus Deus vai Te dar Visão Você não Vai sentir Tua boca Amortecer Tu vai Começar A profetizar Você vai Começar A pular De novo Você vai Começar A ser Usado Pegar tua mão Para cima De novo Pegar tua mão Para cima Porque Deus Está aqui Nesta noite Mostrando Para você Que o que ele Tem para você É maior Do que você Possa imaginar De repente Ali onde Moisés Estava trabalhando E pelo costume Como era costume Irmãos amados No deserto Ter Aleluia Um moinho de sarça Ou seja Um monte de sarça Aleluia No deserto Em volta e meia Pela quentura Ela queimava Mas era rápido E já se consumia De repente Moisés Estava ali Com seu rebanho Andando Trabalhando Cuidando do rebanho Aleluia Do seu sogro E de repente Ele ouviu Mas só que não parou Não parou E continuou Aquele barulho De fogo Aleluia Ele falou Opa Está acontecendo Alguma coisa aqui Não diz a bíblia Mas eu acho Que ele foi Chegando para trás Não olhando E aquele barulho Mas Agora eu vou me virar Quando ele foi Se virar A voz do Senhor Moisés Tira a sandália Dos seus pés Deus Tem feito Em diversas formas Coisas Para falar com você Muitas vezes Na tua casa Ele tem te despertado De madrugada E você não tem entendido Por que você acordou De madrugada Você está lavando A sua louça Você não sabe Por que aquela vontade De chorar Quando tu olha Para a porta do quarto Alguma coisa Está te chamando Vem Eu quero falar contigo Tu não tem entendido Deus falar com você Só que essa noite O Senhor está me dizendo Que ele vai derramar Na tua vida Uma graça E você vai ser sensível A voz de Deus Sobre a tua vida Você vai sentir Deus falar Você vai ser sensível A voz do Senhor Erga sua mão Para cima Para adorar a Deus Quantos nessa noite Querem ser sensível A voz do Senhor Às vezes Deus está falando É como o pastor Tem falado aqui Deixa o seu problema Do portão para fora Deixa o seu problema Para lá um pouco Começa a adorar Começa a parar Para ouvir O falar na tua vida Você tem que ter A sensibilidade Aos seus ouvidos Para ouvir O que Deus tem Para falar E para fazer O que Ele tem A te ordenar Aleluia A Bíblia diz Irmãos amados Que após O anjo aparecer Após O Senhor Falar para ele Ser sujeito Porque naquela época Irmão Escravo Não podia usar sandália E quando Deus falou Tira a sandália Dos seus pés Deus estava falando Olha Tu tem que ser sujeito Tem que ser Meu escravo Meu servo Tem que ser fiel a mim Eu quero lhe dizer algo Da parte de Deus O que tem segurado você O que tem te prendido ainda Que você não tem ouvido A voz de Deus O que está te impedindo? Tem sete almas Aqui neste lugar Que você tem vontade De servir a esse Deus Você tem desejo De ser servo Fiel Pessoas que pregam Você tem desejo De louvar ao Senhor Você tem desejo De ser uma pessoa De Deus Mas você começa hoje E já não tem força amanhã E você para Pela caminhada Mas eu quero lhe falar Algo da parte de Deus Hoje Deus Vai te fortalecer Te firmar Ele está ouvindo O clamor da tua alma Você tem dito Deus Eu não consigo Não tenho força Não dá mais Olha para mim Meu Deus Olha para a minha situação Deus está me dizendo Que tem uma serva de Cristo Que tu não suporta mais Já não aguenta mais Tem chorado muito Oceano de 2013 Foi muito abalado Aconteceu todas as tragédias No meio da sua família Só que o meu Deus Está aqui nessa noite Está dizendo Que ano de 2014 É tempo de colheita Para você Todas as suas lágrimas Que para trás ficou Hoje vai vir Fruto de riso Vitória 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 na tua vida Erga sua mão para cima Por favor Erga sua mão para cima Você que já está Escançado Você que já está Esfaticado Você que já está Esfaticado Sem esperança Eu quero lhe dizer Algo da parte de Deus Hoje tu teve Encontro com Deus E você não vai sair daqui Com as mãos vazias Deus vai te restituir Deus vai restaurar Tua casa Vai trazer o teu filho De lá Erga sua mão Pará, sul, decai Alamante, ou calabra, saia Deus está me dizendo Que tem uma serva De Cristo aqui Que você nessa semana Você teve algo Na tua vida Que você não queria ter Uma pessoa te afrontou E tu falaste assim Deus Eu coloco em tuas mãos Deus está indo Em direção dessa pessoa Está tocando No coração dela A palavra que foi lançada Contra a tua vida Que está em formato De pedra No seu coração O bálsamo De Cristo Está descendo Sobre a tua alma Está arrancando Essa tristeza De você Ai Espírito de Deus O Senhor Nessa noite Está me dizendo Aqui Não tem como Você sentir A presença De Deus E ficar com A boca fechada Não tem como Você ter um encontro Com Deus E ficar quieto Tu tem que sentir Agora Se tu está sentindo Agora Se tu está sentindo Ele agora Deus está confirmando Na tua vida Está confirmando Sobre você O chamado Que ele fez A Moisés Só que ele está Dizendo Aqui Tu queres Quem quer Quem quer Posso ouvir Quem quer Quem quer O chamado Na tua vida Quem quer O chamado Na tua vida Pega a mão Para cima Para adorar ele Fala Senhor Eje-me aqui Senhor Eje-me aqui Senhor Envia-me a mim Ai É chamando Raia O mundo Hoje Irmãos amados Está de uma forma Tão grave Está de um jeito Irmãos amados A qual nós Não estamos aceitando Mas quando nós Não aceitamos E não fazemos nada Continua As mesmas coisas Só que Deus Está falando aqui Começa a ter Atitude na tua vida Começa a falar Do amor de Cristo Amo essas pessoas Aí afora A chamar Surimiclamanaya O Espírito De Deus Quantos podem receber O chamado de Deus Na tua vida Quantos podem sentir Deus falar contigo Esta noite Pastor Pastor Você não sabe Mas eu pequei hoje Pastor Tu não sabe Eu ando há três anos No erro Pastor Tu não sabe Eu não tenho capacidade Deus está falando aqui Olha Que isto Vente da sua mãe Eu te escolhi Eu te conheci Ele quer dizer Que ele não importa O que você está sendo ainda Só que o que importa É se você quer ser O que ele quer Na tua vida Aceita o chamado De Deus Deus falou Moisés Tem um povo lá E esse povo Esse povo geme Deus estendeu O chamado Na vida de Moisés Só que antes De ele estender Um chamado Deus mostrou A graça dele E falou Eu sou Deus De Abraão De Isaac De Jacob Só que Deus estava falando Eu posso ser O teu Deus O Deus do seu filho E do filho do seu filho Coloca lá o nome do seu filho No lugar dos patriarcas Chega de viver a história dos outros Viva a sua história Chega irmãos amados Eu sei que é gostoso Nós se alegrar Com as bênçãos Do próximo Mas nós temos Que ter as nossas bênçãos Na mão irmãos Vamos começar A fazer algo Para Deus Vamos começar A arregaçar manga Para a obra do Senhor Aí está aí Uma obra Que está precisando Está aí Uma obra Que está Agora em fase De crescimento Mas precisa De você Precisa De jovens Na casa Do Senhor Precisa De homens E mulheres Que não aceitam Pecado Precisa De pessoa Que muitas vezes É caluniado Pelo que você prega Porque a vida Do pregador É esse mesmo Irmã Não é aquilo Que o povo quer É aquilo Que Deus quer Para o povo As vezes falavam Para mim Para com isso Irmão Eu falei Não vou parar Porque não foi você Que me libertou Uma vez Eu cheguei Numa igreja Onde estava Fazendo uma campanha Missionária O pastor Chega O pastor Que tristeza No meu coração Olha A igreja está cheia Viu Eu falei Irmão Se o irmão Não quiser Que Deus me usa Não me mande Subir no altar Quero ver sua mão Um pouco Ele me mostrou A mão meio com medo Me mostrou a mão Falei Cadê o furo daqui Irmão Cadê o furo daqui Irmão Agora quem é Tu Não falei Porque eu sou Não Porque Deus permitiu Deus conhece Deus conhece Não adianta Nós brincarmos O Senhor Está aqui Neste lugar Falando que ainda Há tempo Ainda há tempo Chovem para a sua vida Ainda há tempo Para a sua vida Minha Senhora Casal de Cristo Ainda há tempo Ainda há tempo De nós inverter a história Ainda há tempo De nós começar A buscar santidade O Espírito de Deus Clama Santidade Santidade O Espírito de Deus Clama Olha povo meu Igreja minha Olha um pouco mais Jejua um pouco mais Se consagra um pouco mais Santifica um pouco mais Deus está à procura De homens Que não temem a cara feia De Satanás Deixa que fala Deixa que tique-tique E quanto mais eles falam Mais eles ouvem Mais Deus vai te dar vitória Tem a glória de Deus Na tua vida aí Crente Será que tu pode sentir A glória de Deus aí Tu crês no chamado De Deus Na tua vida Ou você quer o chamado Para tua vida Quem quer Quem quer o chamado De Deus Pois é Moisés Tem o povo Que clama Agora eu lhe digo Este mundo Aqui em Paranaguá Tem uma massa humana Clamando Por socorro Tu não sabe Neste momento Pode ser que tenha Pessoa com arma na cabeça Falando pelo amor de Deus Não me mate Você não sabe Mas neste momento Tem alguns Alguns trocados Vítima de overdose Se tremendo Não consegue falar Mas o Espírito Falando Deus Não deixa eu morrer aqui Tu não sabe Irmão Mas tem pessoas Numa mesa de cirurgia Neste momento Falando Me dá mais uma chance Pega a sua mão Para cima Você que está com saúde Aqui irmãos Você teve essa oportunidade Para estar neste amado lugar Pai Suramante O Raias Você teve essa oportunidade Está com saúde Vamos começar a fazer Alguma coisa Para Deus Igreja Vamos interceder Por essas pessoas Você não sabe Mas tem pessoa Neste momento Na cadeia Sendo vítima De abuso Falando Deus Eu não aguento mais Este lugar Onde está o Senhor Ore para que Deus Venha capacitar a vida Para pregar a palavra Para essas pessoas Lá fora Deus está precisando De alguém Não com capacidade Mas com o coração Aperto Para ouvir o que Deus Tem para falar E fazer aquilo Que Ele quer que faça Erga a mão para cima Para adorar Ele E fala Deus Eu quero ser este servo Deus Eu quero fazer algo Para o Senhor Amém Amém Amém